Mara Matos e André Sofia Ribeiro e Dima Pedro Teixeira e Mónica Rita Pereira e Pedro Iva Domingues e Bruno Calado e Daniela Raquel Tavares e Edgar Pedro Barroso e Sara E hoje sim, hoje vamos pôr Portugal a dançar. Vai ser uma luta. Pelos ensaios já deu para perceber. Eles vão andar todos aqui a dançar para ganhar. Até porque tudo começa do zero. Em cada gala começa agora tudo do zero. Portanto, eles estão em igualdade de circunstâncias, digamos assim, e vão começar hoje a dançar para serem os escolhidos. Não sabes o que é que acontece ainda, que acho que eu te explico. É assim, são nove, certo? Nove pares. Vão dançar, cada um ao seu ritmo. Temos vários ritmos. E no fim, há dois que estão em perigo. E quando estão em perigo... Vão aflito nele logo. Não, primeiro tem um frente a frente. É, não é? Não, vão ter um frente a frente. Nesse frente a frente dançam a mesma música. E um deles sai. Escolhido pelo público. Pode estar nessa situação um dia destes. Mas ele tem mulheres a chorar a toda hora aos pés dele. Portanto, eu duvido que ele saia de algo em algum momento. David, muito obrigada pela tua vinda hoje ao Dança com as Estrelas. A saída é pela porta da sala vermelha. E os patinhos vão todos atrás de ti. Pode ser? Beijinho, David. E boa sorte. Até um dia destes. Tchau, olha. Tchau, olha. Tchau, olha. Alexandre, é a faraós! Chagam deiciosos! Amor. Vim para o que temos a dizer dos putos. São os nossos mais... E é muito interessante... ... é um perigo. Daqui a quanto tempo? what do you want? Alexandre. Tu os braços já levantaste. Às voltas, às voltas, às voltas, com o seu Pedro, andou a nossa próxima concorrente, Rita Pereira. O que correu menos bem, sem dúvida, foi o facto de eu ter escorregado. Tu tiveste aquele percalço e agarraste as coisas, agarraste com power. Eu continuei com a mesma força, mas não continuei com a mesma segurança. Eu acho que vocês conseguiram agarrar a coreografia e eu só tenho que lhes dar os parabéns. O resto dos passos eu simplesmente não me lembro do que é que fiz. Olha, desculpa lá, o que é que se vai passar aqui? Estás a ver, Alessandra? Estás a ver porque é que eu não gosto de ti? Estás a ver porque é que tu não gostas de mim? Alessandra roubou-me um par, não é dúvida. Qualquer dia estás a ver que vais ser júri de um programa onde eu sou concorrente, não? É que ela só fala, ah, eu estou andando aqui para fora, pá. A Alessandra quer dançar à força toda, mas já lhe dissemos. Alessandra, não vais dançar agora, vais dançar depois. Tenho que vir para cá todos os dias. Ela queria levar o Pedro também pode levar, que eu dou-lhe a graça. Eu dançava com as duas, até era capaz de fazer uma rumba com as duas. Eu adoro rumba. É muito sensual, é lento, é muito sentido. Um, um, já abriu novamente o, 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 o feixe. O quê? Eu já ia dizer mal, eu estava a fazer bem. Não foi o meu feixe que abriu, foi o meu feixe que abriu. O Pedro diz que eu faço as coisas mal, quando eu as faço bem, só para embirrar. Um, dois. Olha os pés novamente. Isso é que nem é, brunca. Novamente, novamente. É que deixa de ser original, mas é verdade, eu não tenho mais nada a dizer. Eu não sei andar de salto, salto. Temos feitiços muito parecidos e chocamos. Filma agora, filma agora, meu Deus. Vai baixo. O meu principal objetivo para esta gala é dar um mega show e pôr as pessoas a chorar. A dançar rumba, Rita Pereira e Pedro. Same bit, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. We're too young, too dumb, to realize that I should've bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes. But I just want you to know, I hope he buys you a flower. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should've done when I was your man. Oh, I'm sorry. Do all the things I need to do, but it won't be the fact. pela canção, porque correu bem? Porque adorei a coreografia e acho que a canção, acho que o conjunto emociona. Mas gostas mais do Fausto do que do Pedro. Pois é. Ficaste com o Fausto. O Fausto dança hip-hop, raga e coduro. É difícil vencer-se nesta batalha, Pedro. Não, não é. Vejo não. Também posso ter uma hip-hop. Olha, por que não? Para vocês que dançam e treinam há anos, não é fácil depois também regressar às outras danças, não é? Ah, então temos aí um desafio um dia destes. Pois temos. É a Rita a dançar e eu parado. Sr. Alberto, diga lá coisas. Foi uma prestação com bastante glamour, com uma intensidade bastante boa. A vossa cumplicidade também, a parte dos outros concorrentes, vai crescendo de semana para semana. Houve alguns problemas em termos de movimentos quando fazias os opening outs? O que é que é isso? Opening out é o que é isso? Qual é o problema do opening out? Ah, pronto. Sim, sim. Está bom ou não está bom? Não devia abrir tanto. Ah, é um bocadinho mais fechadinho, é isso? Sim. Pronto. Mas, tirando este promenótecnico que leva algum tempo a assimilar, penso que estiveram bastante bem. Obrigada. Alexandra. Se a Rumba é conhecida por ser a dança latina do amor, acho que vocês farão exemplo disso esta noite. Muitos parabéns, foram maravilhosos. Acho que dançar de uma forma geral, seja danças de salão, seja hip-hop, seja o que for, é uma forma de nos manifestarmos, manifestarmos os nossos sentimentos e a maior parte das vezes tem que ser feito com amor. Vocês fizeram-nos com muito amor. Eu posso arriscar dizer que foi uma dança como se tivessem de facto fazer amor um com o outro e com saudades disso, um amor impossível. Olha, por falar disso, no fazer o amor. No fazer o amor. Explica lá, toda a gente que está lá em casa, como é que tu te atiras para cima dele, mas tu levantas a perninha quando te atiras. Consegues mostrar? Não faz magia, faz. Deita-te lá no chão, se faz favor. Imagina-se aí em casa. É o seu marido, Pedro. Ai, não faço magia. Não tens nada a ver. Tu te fizeste ainda agora, tens medo de fazer outra vez. É só para lá em casa tentarem. Hoje à noite, toda a gente vai se deitar assim. Querem ver? Música. Aprendeste, Alexandra? Eu aprendi. Consegues levantar a perna desta maneira? Não, sigo. E lá abaixo está o travesseiro, assim com um grande smile, que eu vou fazer. Vou me batom primeiro. Vou treinar com a minha alfada hoje também. Vou treinar com a minha alfada, exato. Não, os teus movimentos, Rita, com os movimentos do Pedro, foram todos de uma fluidez e do encantamento, que de facto nos transportaram para uma verdadeira história de amor e são maravilhosos. São maravilhosos. Muito obrigada. Muito linda. Meu cifrão. Tu tens mulher capaz de levantar assim a perna. Tenho sim, senhora, graças a Deus. Se não dá, eu começo a ficar vermelho, nem a maquilhagem está até isto. Mas é verdade, tenho um anjo em casa. É a Noa. Palmas para a Noa, que a Noa está sempre nos vestidores. Mas a Noa é uma fantástica bailarina. Olha, Rita, que bonito. Sabe que eu perguntei uma coisa? Sentiste o olhar para ti? Sentiste. Ou passou-te? Não, senti. É que este passo nós chamamos chifrão. Eu dizia assim, chifrão, chifrão. Olha, e a verdade, deixa-me eu refazer tudo. Eu tinha refeito isto na minha cabeça. Que bonito, que majestoso, que coreografia tão bem desenhada. Que momentos tão bem aproveitados das mãos, do peito. A letra muito bem aproveitada. Que bem que vocês interpretaram com o corpo e com os olhares aquilo que vocês estavam a sentir. E eu senti essa intensidade não só nos meus olhos, quando tu olhaste para mim, mas nos vossos. E foi mesmo muito bonito. E quando tu querias que as pessoas se emocionassem, eu fiquei à beira. Eu emocionei-me, quase chorei, mas muito, muito, muito bonito. Parabéns. Eu acho que foi o vosso melhor trabalho. 760 30 30 05. 760 30 30 05. Se quiser votar na Rita Freira e no Pedro. Sala Vermelha. Boa noite. Tu estás... Já está. É mesmo isso. Já está. Estás lindíssima. Eu tenho que perguntar a isto. Depois daquele pequenino deslize da semana passada, entraste mais nervosa? Não, entrei mais confiante. Bela resposta. Sim, senhora. Oh, Pedro, e tu também tinhas ficado assim um bocadinho mais apreensivo. Um bocadinho de frustração, conforme nós tínhamos conversado há pouco. Ocorreu conforme tu querias, esta semana? Esta semana, sim. Sou sincero e digo-te para todos, não é? Para todos os concorrentes que estão aqui. As horas de ensaio realmente funcionam bem e fazem com que dancemos desta forma. Parabéns, sim, senhora. Ora bem, se quiser dar mais horas de ensaio à Rita Pereira e também ao Pedro, 760 30 30 05. 760 30 30 05. E ainda poderá ganhar 2 mil euros. Ora bem, vamos a isto então. Vamos receber a pontuação. O júri vai revelar a pontuação. Alberto Rodrigues. 9 pontos. Alexandre Lencastre. 9 pontos. Cifrão. 9 pontos. Vocês hoje, para não destoar 27 pontos, estão certamente satisfeitos. Estou muito satisfeita. Acho que o júri hoje está em grande. Estão as mãos largas. Estão as mãos largas. Estão as mãos largas. Estão as mãos largas. E perceber as votações dos nossos três jurados aqui em palco. E perceber quem é que leva vantagem. Temos a Iva Domingos e o Bruno à frente, com 28 pontos. E depois ali, três 27 seguidinhos. Da Rita Pereira e do Pedro, do Pedro Teixeira e da Mónica e da Raquel Tavares e do Edgar. Os três juntinhos ali, com 27 pontos. Temos a Sofia com 26, a Sara com 24. E depois, Calado e Daniela, Pedro Barroso e Sara. Dois pares com 23 pontos. E... Em perigo pelo júri. Faz diferença. Estás em perigo, uma vez. Daniela, preparada, uma vez mais. Para tudo. Sempre. Aliás, nós tínhamos ali... Vamos lá converter. E ficamos com a Iva Domingos e com o Bruno, com os oito pontos. E por aí fora, até chegarmos ao Calado e ao Pedro Barroso, com os dois pontos. E por isso mesmo, estavam os dois em perigo. E isto volto a relembrar com a pontuação do júri. Tudo pode mudar com a sua pontuação. Que entre o envelope. Obrigada, Pausa. Vamos então perceber... Quem é que o público escolheu... Para estar à frente... E para estar cá em baixo. Vou dar apenas agora a votação do público. Como se eles fossem os nossos três jurados. E o público decidiu... Que quem devia ganhar esta noite... Com oito pontos... Era a Rita Pereira e o Pedro! E o um para o parque falta um ponto. Ficava no fim para o público... A Sofia Ribeiro e o Dima. Agora, tal como já dissemos, é da junção do público com os nossos jurados, que ficamos com os dois pares em perigo. Fazendo contas e aí em casa já deve estar a fazer contas. Até vocês estão aqui a fazer contas já de somar para perceber quem fica e quem sai. Vamos então perceber, depois de termos somado, o público com os nossos jurados. Com 15 pontos. E por isso... Salvos... Rita Pereira e Pedro! Ó Nuno, já temos vencedor lá de casa? Não temos ainda. Queria-te tanto dizer o nome. Vou-te ter que mostrar o papelinho outra vez. Até por... Vai lá buscar a tua claque. A tua claque do Panda Kung Fu. Foram eles que te ajudaram também a ficar cá. Agradecer a este público maravilhoso que estemos aqui hoje. Hoje colocámos Portugal a dançar. Vamos fazê-lo semana após semana. Vamos fazer com que goste cada vez mais deste programa. Que esteja connosco, que pertença à família. Que queira também pôr o seu pezinho neste baile. Está convidado todas as semanas. E não há nome, pois não? Eu não estou a ouvir nada, mas também não interessa. Venha à festa, venha à dança. Que é disso que se faz este programa. E não se esqueça que aqui, você é sempre o meu par. Até domingo! E não se esqueça que aqui, você é sempre o meu par. Você é sempre o meu par. E não se esqueça que aqui, você é sempre o meu par. Tchau, 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 tchau.